O incêndio de grandes proporções destruiu na manhã desta quinta-feira a funerária Santa Paz, que fica localizada na rua Erotide Serafim, bairro Jardim Sorrilândia 2, em Souza. De acordo com informações de testemunhas, não se sabe ainda o que causou o incêndio. As chamas se espalharam rapidamente e consumiram todo o galpão e atingiram três carros que estavam no imóvel. No momento do fogo, outro funcionário estava preparando o corpo para o velório em Souza. O caixão não chegou a ser atingido pelas chamas. Os bombeiros foram acionados e compareceram imediatamente ao local e tiveram muito trabalho para apagar o fogo. O incêndio chamou a atenção de vizinhos e curiosos que acompanharam de perto a cena de destruição. O proprietário da funerária se encontra viajando e foi informado do ocorrido e está retornando à cidade de Souza.